E aí, beleza? Pensou que era besteira, né? Não, nada a ver, irmão. O que é esse vídeo, velho? É a minha primeira vez. Mas não é a minha primeira vez do que você tá pensando. É o seguinte, cara, eu fui pra Salvador, Bahia, a trabalho. E adivinha de que eu fui? Não sei. Fui de avião. E foi minha primeira vez no avião. Você é louco, cachoeira! Vou deixar com vocês um pouquinho do trechinho da decolagem, do voo aí pra você. Eu gostei muito, eu achei muito bonito. E aí, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu moro no interior de Minas e eu peguei um avião em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. Cara, minha primeira vez no aeroporto, sozinho que eu fui. Não tinha ninguém lá comigo na hora que eu cheguei no aeroporto. Eu fiquei meio perdido, eu fiquei meio sem saber o que fazer. E como que eu vou fazer aqui? Eu tinha o número da passagem, eu tinha o número do bilhete, é... Bilhete... Era o número do bilhete mesmo. E... E aí chegou lá, cara, eu fiquei lá sem saber o que fazer. O que que eu faço aqui agora? Tem que fazer o check-in? Tem que despachar as malas? Como que faz isso? Aí eu peguei, pá, arranquei meu celular. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Voltei lá no YouTube, fazer check-in. Rapaz, e aí eu fiz um vídeo lá explicando como é que fazia, como eu chegava no aeroporto. Valeu, não lembro qual canal, não lembro quem foi, qual foi o vídeo, mas foi certinho, mano. E aí foi tipo assim, mano, chegou lá, fiz o check-in e tal, marquei minha poltrona, não sei o que. Beleza, despachei as malas, beleza, fui embora, vambora, vambora e tal, dando a hora do embarque. Demorei um pouco até chegar na área do embarque, eu pensei que nem sabia como funcionava isso. Beleza, entrando no avião, eu chego e vou procurando meu local para sentar. E meu primeiro voo foi no voo da Gol. E o que que acontece? Na voo são três poltronas para sentar, uma no canto, uma no meio e uma no corredor. E elas estão indo eu, procurando a minha poltrona. E foi tipo assim, eu cheguei e a doninha estava sentada lá, na minha poltrona. Aí eu perguntei, senhora, por gentileza, esse é o meu lugar e tal. Aí tipo, sentou a senhora na janela, um cara no meio e ficou um buraco no corredor. A mulher me disse assim, não, eu sentei aqui para facilitar, mas facilitar o que? Se tem um cara aqui, não dá para me passar aqui no meio, que é um negócio tudo apertado. Não tem como eu passar nem no outro lá, então, quer dizer, eu estava querendo pegar meu lugar. Que deselegante. Foi muito hilário, e aí ela foi, trocou de lugar, sentou. Agora eu vou falar para vocês, a sensação da decolagem, a sensação de decolar não tem igual. É muito gostoso quando vai e pega ali, que ele é autorizado e tal, a gente com o cinto. Aquela coisa toda, assim, uma passageira, se apresenta lá. Mano, na hora que decolou, que esse avião começou a subir, mano, eu me gelei todo. Me gelei tudo. Falei, caraca, o que vai acontecer aqui agora? Comecei a dar uma pressão no meu ouvido. Aí eu tinha visto alguém falando que quando dessa pressão se abre a boca, que melhora. Aí eu peguei, aclarasse meu avião, igual um maluco. Você tem demência? Depois desse cagaço de decolar, isso é porque eu não contei isso aqui. Porque na noite anterior, na noite anterior eu não dormi. Me cagando de medo, porra. Estava com medo da péssima, um medo mesmo. Falei, caraca, andar de avião, nem dormi direito. Chegou, isso foi uma coisa, assim, totalmente surpreendente andar de avião pela primeira vez. E hoje é maravilhoso. Empolgante. Vou deixar uma partinha aí do hotel pra vocês, tá? Quando eu cheguei lá, é uma coisa rápida, só pra vocês verem mesmo como foi o hotel. E o que acontece? Eu fui a trabalho. Assim, teve uma folguinha lá e eu dei uma corrida na praia rapidamente. Mas eu vou deixar um pedacinho aí, só pra vocês darem uma olhada aí na praia, como que é o lugar lá. Eu vou deixar um pedacinho aí, só pra vocês. Bom, finalizando o vídeo aqui, galera. Deixa o like. Já se inscreve aí nesse botãozinho aí. Ajuda aí, beleza? E quero agradecer a todo mundo que já se inscreveu, que eu fiquei surpreso. Porque o canal não disse nada. Eu botei um vídeo, botei outro, assim, mais. A diversão que eu gosto, eu gosto particularmente de editar, de mexer com vídeo, né? Agradeço aí a todo mundo que já tá inscrito aí, que tá deixando like, que tá comentando e... Vambora, né? Se liga aí que mais pra frente tem mais vídeo, beleza? Então, partiu e... Fui!